Coitão de ouro no pescoço, muita fumaça na minha mente Ela sabe que eu sou lada, tira a dente Coitão de ouro no pescoço, muita fumaça na minha mente Ela sabe que eu sou lada, tira a dente 3, 2, 1, Rima Mas pode ir pra parceira que alguém tem que parar Então agora eu voltei pra te colocar, é no seu lugar Mas você sabe que eu sei que o ego tá inflado Mas é que assim que é gostoso que cai é do salto do penhasco Mas tá suave que eu sou desafiadora Por isso que agora eu tiro a sua coroa E eu provei pra essa cria que a ideia é de alto nível E hoje a atriz vai ser o seu novo precipício Risco de vida, cê sabe, parceira, se é Bumbap Raiz de saideira Então agora cê tá na zona de perigo Desafiou de novo, então prazer que é seu perigo Sem maldade eu vou fazer o freestyle aqui na sessão Vou mostrando como que cê tá, na palma da mão Cê falou que eu te desafiei, é malha cê baixar seu ego, garota Eu só desafiei pelo que opção E eu tô batendo o que, cê sabe que na base a licorce já esquila Falou que vai fazer, eu descei do topo do penhasco Mas eu já mando as três fazer a fila Ei, 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 ei Você não tinha opção, mano, você tá tirando Ali tem mais duas MC, mano, te aguardando Mas a opção, aqui cê errou na caminhada Primeira opção, cê nem tivesse aceito da sua casa Mas eu saí e vou fazer o que cê não fez Continuar o legado que desfreguei Mas tem maldade minha família Conta um, dois, três Que hoje você é terceirada, a fila vem de cada vez Eu não vou de cada vez, então agora baixa a bola Fazer o que eu não fiz, o que fazer a minha história Mas tá suave, parceira C não te dá regra Por isso que eu provo que aqui não é espécie Mas tem maldade, hoje cê vai, arruma treta Não vou escrever sua história, Deus me deu tinta Mas não me deu sua caneta Então pega sua caneta, mas não corre, tô sozinha Mas a caneta que ele te domina, eu também Porque eu sou filha do pai, quem acredita fala amém Mas olha aqui, parceiro, pra você entender Você não faz as minhas histórias, mas acha novo Gente, opina, pode crer Eu não opinei na sua história Você sabe que você nunca faz o som Você nunca vai chegar no tom Deus olhou pra mim e disse Filha, desce que cê vai nascer com o dom E aí família, a última hora do Andy round Vocês ouviram assim, mas sejam juntos Quem começou, muito barulho a minha direita para a tri Muito barulho a minha esquerda para a Nicole Que porra é essa, a Nicole tá com 5 pontos Só mais dois rounds, parte